Agora um aviso, as pessoas que recebem dinheiro do programa federal Bolsa Família já podem sacar o benefício. Nayana Bricá tem mais informações. O benefício Bolsa Família do mês de janeiro de 2020 já está disponível para saque. Eu vou conversar com a analista de desenvolvimento econômico e social do estado, a Eva Anete, que tem informações sobre o calendário. Eva, tem alguma mudança no calendário agora para esse ano de 2020? Os benefícios são pagos através de um calendário operacional definido anualmente e ele é pago pelo último dígito do NIS, do responsável familiar. Então para as novas famílias que já recebem não há nenhuma mudança. Agora as famílias, os novos beneficiários, é importante que elas sempre vão ao CRAS do seu território para ver se o seu benefício já foi concedido ou não. Esse benefício está disponível desde o dia 20 e segue até que dia? Isso para o mês de janeiro. Isso, ele vai de acordo com o final do NIS, do RF, ele é pago até o final do mês. Dentro do mês de janeiro é pago conforme o final do NIS, do responsável familiar. Quem não conseguir fazer o saque agora em janeiro, esse valor fica na conta ainda? Ele pode sacar em fevereiro? O benefício é disponibilizado por três meses. Depois de três meses ele volta ao cofre público. É importante que o beneficiário tire um extrato para saber como é que está a situação atual dele? Sim, é importante. O extrato tem duas funções. A primeira função é o comprovante que ele está recebendo o pagamento dele e a outra função do extrato é a comunicação entre o Ministério do Desenvolvimento Econômico e Social, a Caixa Econômica com o usuário. Esse extrato vai estar lá as informações sobre averiguação, sobre atualização cadastral, sobre condicionalidade e também caso ele vai e não consiga sacar, nesse extrato vai estar indicando qual o problema, se está bloqueado, se está cancelado. E nesse momento, conforme as informações que ele vê nesse extrato, é importante que ele procure a gestão local lá do Cadastro Unique Bolsa Família para resolver a sua situação. Muito obrigada então pelas informações. A Eva Anete que é analista de desenvolvimento econômico e social aqui do Estado. As imagens são de Benedito Costa com apoio técnico de Tarcísio. Naiana Bricá para o Jornal da Manhã. Tchau.